E está no IML de Rio Preto o corpo de um homem que foi encontrado com sinais de violência em uma estrada rural na cidade. A repórter Melissa Alcântara é quem traz as informações atualizando esse caso. Oi Mel, bom dia. Oi Rodolfo, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, foram populares que viram esse corpo caído aí nessa estrada de uma área rural aqui de São José do Rio Preto. Ele estava caído de lado, segundo populares, e eles chamaram então a polícia. Era um homem aparentando ter entre 35 e 40 anos de idade. Ele estava só de bermuda e tinha vários hematomas e lesões em todo o corpo e também na cabeça. Ele estava sem documentos e por isso foi então encaminhado para o IML sem identificação. E agora exames vão determinar qual foi a causa da morte desse homem. Policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa estiveram aí nesse local onde o corpo foi encontrado, colheram todas as informações possíveis para dar início às investigações. E o primeiro passo é justamente tentar identificar essa vítima e depois descobrir quem foram os autores desse crime. Não é que chamou a atenção? É de toda aquela comunidade, uma área rural, como eu já disse. E a partir dessa situação, descobrir qual foi a motivação deste assassinato. Rodolfo, porque como a gente também já adiantou, ele tinha vários sinais, hematomas e lesões pelo corpo e na cabeça. Então tudo indica que realmente ele tenha sido vítima de um homicídio. Voltamos com você. Agora a dificuldade da polícia é tentar identificar os suspeitos que possam ter cometido isso, né? Porque ali no local provavelmente não há câmeras que possam ajudar a polícia nesse trabalho de investigação. Claro que agora vai fazer exames do IML para tentar ver se encontra alguma coisa que possa ajudar. A gente vai seguir acompanhando qualquer novidade, a gente atualiza. Mel, obrigado por enquanto pelas informações. Mel, obrigado por enquanto pelas informações.